O que a gente tá fazendo aqui? A gente não já abasteceu? Não tá esquecendo de nada, não, meu amor? Não sei, o que é? A gente tá fazendo uma propaganda pra Ipiranga. Aí, as câmeras, meu. O que é isso, Jorge? O que essas pessoas estão fazendo aqui? Estão filmando um vídeo pro canal da Ipiranga. Como assim? Eu não tô pronto pra gravar nada, não. Meu amor, vai ter que gravar, senão a gente vai prender o carro. O que? Investi em dinheiro lá com o teu primo, Otávio, né? Que tem negócio de marketing multimídia. Achei a história boa, né? Cada pessoa que entra tem que chamar outras três. Ai, meu Deus, e agora? Vem comigo aqui. É só você lembrar daquela bela viagem que fizemos trocando os quilômetros de vantagens. Claro, a viagem que a gente fez pra Miami. Irigarão! Maranhão! Maranhão, muito lindo lá. Foi incrível, Maranhão. Tem belas praias, dunas. Não foi lá que você me pediu em namoro? Ah, não, sua tolinha. Isso foi no show do Mar... Maurício! Marcelo! Marão Five! Marão Five! Marão Five! Que eu também comprei com o meu quilômetro de vantagens. É... Dá pra fazer tudo isso com o quilômetro de vantagens? Marisa, claro que dá. Que pergunta é essa? Vai, segue aqui comigo, vai. Nossa, imagina a nossa vida, né? Sem os quilômetros de vantagens, né? É, realmente, os quilômetros de vantagens, eles são incríveis. É, imagina a vida de merda que a gente teria sem os quilômetros de vantagens. Acho que ele não pode falar merda, não. Imagina, né, Jorge? A gente não ia fazer nada em casa. Porque você tá sempre cansado, né? Quebrado de dinheiro, sem poder me levar pra nada. Ah, 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 ah! É verdade, mas com o quilômetro de vantagens, nós temos descontos em cinema. Cinema? Nossa, quilômetros de vantagens deixaria o meu marido me levar ao cinema? Com desconto. Ah, é? Com desconto? Os quilômetros de vantagens também, eles limgam, lavam a louça depois de usar? Conte-me mais. Louça, toda hora, louça. Louça, louça. É, não, faria renascer esse cabelinho aqui, ralo do cucuruto. Você tá me atacando de graça aí. Não, quilômetros de vantagens também. Repara na progressiva que você fica quatro horas lá no salão tentando fazer e reparar e ainda fala que você tá parecendo o Playmobil. Ah, bocadilha, tu corta aí. Não corta, não. Vamos falar das vantagens. Porque os quilômetros de vantagens, eu queria ver se eles não conseguissem suprir as minhas necessidades pra eu não ter que voltar àquela rotina insuportável, eu não aguento mais. O quilômetro de vantagens dá descontos em restaurantes. Que maravilha, que a gente vai poder levar pra jantar, sabe quem? A minha mãe, conversar bastante, graças aos quilômetros de vantagens. Amigo, faz o seguinte, enche o tanque de todo mundo aí com meus quilômetros de vantagens e aproveita e paga pelo aplicativo, que essa draga vai acabar com a minha vida. Tá linda, amor. Cabelo ótimo, ficou ótimo. Corta, corta, corta. Foi muito bom, foi. Gostou? Eu usei minha experiência de vida aqui. Eu vi, maravilhoso. Vamos só mais uma? De novo, diretor? Não, então só. Aquilo no cabelo, Raul, foi ótimo. A gente tem tratamento estético no quilômetro de vantagens também, então usa isso. Usa isso. Ótimo. Tá bom, tá ótimo. Tem tratamento pra impotência também? Não, ajuda aqui. Podemos ajudar ele. Vamos, Jorge. Você tá me expondo, Marisa. Você tá me expondo. Tchau. Tchau.